Música No dia 30 de janeiro ocorreu a última reunião da mesa diretora do mês. Estava sob o comando o presidente Emanuel Batik, o B, com presença dos parlamentares Admar Pozzobon, segundo vice-presidente, Divago Ribeiro, segundo secretário, ambos do PSDB, bem como o vice-presidente, Pablo Pacheco, PP. Os integrantes reunidos à mesa diretora da Casa Legislativa de Santa Maria se dedicaram a discutir questões internas relacionadas ao funcionamento da Câmara e de temas predominantemente administrativos. Além disso, a partir desta quarta-feira, 31, passa a presidir, de modo interino, o parlamento, o vereador e vice-presidente, Pablo Pacheco, PP. Ele estará à frente da Casa pelos próximos dias. Música Música